Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme na paçoca, chegando no finalzinho de ano, né? 13º entrando, vai entrar aquela parcelinha, aquele final, aquele cashzinho extra, férias, bastante coisa legal, né? Então a gente tá trazendo aqui pra vocês hoje as sapatilhas CID, porra, quem conhece CID, galera, não precisa falar, não precisa apresentar, mas como nossa intuição é trazer informação pra vocês também, CID é uma marca italiana focada na produção de artigos para bicicleta, né? Pedais, sapatilhas, principalmente sapatilhas. Além de sapatilhas pra ciclismo, eles têm uma linha bem completa de motociclismo, que o pessoal adora, são muito famosos, enfim. Mas eu trouxe aqui pra vocês a sapatilha CID Shot, tá? Esse é o modelo lançamento da CID, é um modelinho todo de carbono, toda a base dela, o solado é em carbono. Isso daqui, o que que acontece? Ele te dá a transferência de força muito mais precisa do que um solado em fibra de vidro. Então, se você coloca 100 watts na perna, ela vai conseguir transferir isso, não vai ter uma absorção no meio do caminho, uma perca de força no meio do caminho, tá? Além disso, leveza, uma sapatilha extremamente leve, extremamente confortável, galera, muito confortável. E o principal da CID, ela é toda desmontável, então você acaba encontrando as peças pra vender separadamente. Tanto a parte dos apoios da sola, você encontra pra vender, apoio do calcanhar, você também encontra, o fiozinho do microajuste, você encontra, catraca do microajuste, você encontra também. Então é bem bacana por causa disso. Te dá uma durabilidade muito grande do produto. É um produto barato, Daniel? Não, não é um produto dos mais baratos que nós temos na loja. Porém, em questão de qualidade, durabilidade, confiança, você pode comprar de olho fechado, eu assino embaixo, te dou garantia. Você pode procurar review na internet que, galera, não tem, nunca, até hoje, eu nunca escutei falar de uma sapatilha CID que deu problema, tá? Então, até se você teve algum problema, coloca aí nas mensagens pra gente conhecer e saber o que que aconteceu. Esse produto, nós temos ele disponíveis na loja nessas quatro cores, tá? É um vermelho, aqui é um vermelho bem forte, nossa, coisa mais linda, muito bacana mesmo, inteira, parte da frente e a parte de trás, inteiro vermelho. É um vermelho fosco, muito vivo, com alguns detalhezinhos pretos. Vermelho com preto, também mesmo modelo CID shot. Nós temos uma edição especial limitada, isso daqui eu não tenho muito estoque, tá, galera? Tenho ainda um ou dois pés de cada tamanho, mas é uma edição comemorativa do Giro de Itália, tá? Então, ela vem com a maglia rosa, né, com alguns detalhes rosa, da maglia rosa, e o detalhezinho em cinza. É uma sapatilha bem bonita também, e o pretinho básico que combina com tudo, tá? Eu vou dar um zoom agora pra vocês pegarem a parte de micro ajuste, pra vocês entenderem como que faz a parte de fixação e presa no pé, né? Então, vamos lá. A parte de fixação no pé da sapatilha, ela é através de duas catracas, tá? Tem a corda, né, uma corda de nylon que passa por dentro das catracas, mas ela é... faz o ajuste através do giro, ó. Colocar bem perto do microfone pra vocês escutarem, ó. Beleza? Parte de destravamento, aperta dois botõezinhos nas laterais, que ela libera pra você tirar o pé... opa! Libera pra você tirar o pé da sapatilha, então, ó, toda a parte de abertura com um simples aperto de dois botõezinhos. Quer ajustar, vou colocar perto de novo, ó, você faz o giro, ok? E faz... deixa ela reguladinha no teu pé. Então, assim, galera, é uma sapatilha já profissional, não é uma sapatilha pra iniciante, pra você colocar pra bater no dia a dia. É uma sapatilha pra você guardar pra aquele dia de prova, pra você deixar um negócio um pouco mais profissional no seu treino, beleza? Então, é isso aí. Essa sapatilha, ela vai estar disponível no nosso site, no www.carbonsports.com.br. Se você tiver alguma dúvida, precisar de foto um pouco mais próxima delas, quer saber um pouco mais de informação sobre a numeração disponível, a gente tá no WhatsApp, no 419-870-6712. Ou, se for de Curitiba e quiser vir experimentar ela aqui na loja, Rua Desembargador, Westphalen, número 2063, beleza? Um grande abraço e vem pra cá, vamos, galera! Um grande abraço e vem, galera!